Oi meninas! Eu vim aqui fazer uma série de coisas hoje, gente. Eu já tô testando, testando e falando com vocês. Não é nada da espelhora, mas eu queria muito porque eu não tenho nada da Naked. Eu não tinha a foundation da Naked e a unha fica escondendo assim, não tá feita, gente. Pra eu não tá com a unha feita, o babado tá forte. Fique sabendo daí que pra eu não tá com a unha feita, o babado tá fortíssimo, tá? Muito babado. Gente, eu experimentei também. Esse da Tarte são os dois com sila. Gente, isso aqui é tudo de bom. Tem uma cava maravilhosa. Eu vou explicar pra vocês. Esse produto aqui não é meu. Como eu trabalho na Macy's, às vezes eles retornam. Quando ele retorna, que tem uma coisa interessante, eu quero gravar pra vocês. Porque não são todas as bases que a gente tem condições de comprar, né, gente? Pelo amor de tudo, guarda, né? Pelo amor de dadá. A sobrancelha melhorando muito, tá vendo, gente? Já teve bem pior. Então, eu vou experimentar aqui, gente. Essa é a... É a... Light Media da Naked, a Urban Decay. Eu achei o pump bem bacana. Muito bacana mesmo. Eu falei pro meu gerente que eu ia gravar. Eu sou Light Media. Embaixo aqui, gente, tem a... Embaixo tem o concila. Aí fica meio amarelado. Aí fica meio amarelado. Eu passei. Ó, todas as bases. Todas as bases, você pode aplicar. Hi! Where's the powder brush? Powder brush! Hi! You're welcome! Então, a menina queria um powder brush. O gerente da Clinique. Se ela me ver... Ela faz um babado, né, gente? Um babado, me entrega, que eu tô gravando. Ele é um babado forte. E eu trouxe só pra esse... De gato aqui. A gente dá uma... Pincelada assim. Eu aplico muitas bases que eu tenho. Gente, eu tô com a raiz por fazer. Eu aplico muitas vezes de mão. E eu queria muito... Muito mostrar pra vocês... Essa base. Ela foi um retorno. Gente... Você vai achar que é diferente, tá? Tá vendo? Gente... Perfeita. Perfeita, perfeita. Ai, vou dar uma retacada na minha sobrancelha aqui. Ó, gente. Aqui tá rininha a minha sobrancelha. Tá vendo? Porque eu só completo. Daqui eu puxo pra cá. Tá? Mas ela tá assim. Tá aqui tudo a cabelo já. Tá? Mas eu vou completar aqui. Que tem uma... 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 Ali. Mas... Só pra finalizar com vocês. Tá vendo? Então, fiquem sempre ligados no canal. Sempre que tem alguma novidade. Os novos inscritos, muito obrigado. Tem uma menina maravilhosa. Que eu prometo pra vocês. E eu vou fazer o vídeo... E eu vou fazer o vídeo falando do... Eu vou fazer o vídeo falando da Double Wear Nude pra você. Eu prometi. E pra finalizar... Gente, tem uma cobertura bárbara. Quem tiver condição de comprar aí, ó, compre. Eu tenho muita foundation. Por isso que eu não... Tipo assim, não invisto. Mas a cobertura é perfeita. E esses dois da Chart é o concílio que eu tô usando de alta cobertura. Maravilhoso. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Muito obrigada aos novos inscritos. Amo vocês demais. E obrigado por tudo. Um beijo e até o próximo vídeo.